o ônus em zika viu pessoal produto é chinês e ainda assim é falsificado fala pessoal tudo bem com vocês calil aqui do café de tal é isso mesmo que vocês ouviram no enunciado produto é chinês e ainda assim conseguindo fazer o xing ling do xing ling é o que nós temos agora de 2020 para cá pessoal mas antes de começar o vídeo não esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações e se você já deixei a sua curtida beleza porque ajuda muito eu comprei no 11 do 11 um produto chinês vou até pegar ele aqui é esse produtinho aqui ó deixa eu focar aqui um pouco é esse aqui ó tá ao contrário tá mas é isso aqui esse aqui deixa voltar aqui para mim opa voltou volta voltou a câmera então esse produto aqui é um então esse produto aqui é só um fone de ouvido tá fone de ouvido da marca xiaomi pela marca redmi tá é o redmi 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 dos dois veio certinho não demorou muito igual os produtos também da suécia tá mas primeiramente quando eu fui testar esse produto ouvia algumas configurações dele né fui saber como funcionava esse produto meu interesse principal dele por conta do redmi redmi dos dois foi justamente porque um conecta sozinho independente do outro os modelos antigos eles conectavam dependendo um do outro então tinha conectar os dois fones esse aqui não esse aqui a na teoria era para conectar um e se eu quisesse desconectar e conectar outro daria conta de fazer que não aconteceu infelizmente não aconteceu por aí e já fiquei com a pulga atrás da orelha só que aí sem querer não sei como que aconteceu caindo em alguns vídeos que falavam que o redmi redmi dos dois poderiam ser falsificados e acontece muito pelo que eu tô vendo e fui ver tentar verificar as informações estavam sendo dados ali para poder verificar se o meu era falsificado porque não tava funcionando direito e o que aconteceu era falsificado então descobri pelo pelo entradinho aqui micro usb tem as diferenças tá do original e outro detalhe que era é as borrachinhas o saquinho que vem as borrachinhas esse saquinho aqui ele é mais uma molenga é bem bem churucazinho mesmo né e o saquinho original que vem esse esse essas borrachinhas ele é melhorzinho tá mas o objetivo do vídeo hoje né falar do produto falsificado em si hoje eu vim falar para vocês como solicitar um reembolso desses produtos que você verificou que seja falsificado no caso em questão foi no aliexpress tá na verdade você vai ter que abrir uma disputa no aliexpress disputa com a loja mostrando ali os motivos que levaram a você crer que aquele produto é falsificado até portizei aqui agora mas é basicamente isso você vai ter que provar para o aliexpress e para a loja que o produto é falsificado isso vale não só para produtos falsificados vale também para produtos que deram defeito ou algum produto que deu defeito é isso produto de defeito ou falsificado que é o meu caso lá quando você clica nos pedidos que você fez você tem como verificar essa situação tá eu verifiquei tava era falso mesmo né entrei lá no pedido tem onde abrir disputa clique em abrir disputa e lá este nas opções para você poder escolher se é falso se você é por conta do produto falso se é por alguma avaria que você recebeu ou se o produto não é de acordo com o que foi anunciado você escolhe os motivos coloca lá descreve os motivos que você está querendo devolver e pede o reembolso e depois você coloca as provas fotos vídeos ou algum arquivo que você tem para provar é muito importante você fazer isso quanto mais prova mais arquivo você tiver a chance maior que você obter êxito pagando nesse reembolso e a aliexpress oferece duas opções você devolve o produto e tem um reembolso total ou você tem um reembolso parcial não devolvendo produto eu acabei escolhendo ter um reembolso parcial para não devolver o produto porque o frete para mim devolver eu pago então sairia basicamente caro então valeria tanto a pena né e é basicamente isso mesmo entrei hoje né hoje é dia dia 7 do 1 fiz essa solicitação hoje lá de reembolso é tudo que eu falei vai ficar tudo no vídeo tá e outro detalhe importante eu não tenho certeza mas para você solicitar isso tem um prazo também tá não pode ser tipo comprei hoje daqui a um ano vi que tava que era falsa e solicitei e aí já era beleza então por hoje é só pessoal se vocês passaram ou possam passar por esse problema tá aqui uma forma que você pode fazer para tentar resolver essa situação deixa aqui nos comentários você já passou se você conseguiu resolver ou não porque pode acontecer que a loja não devolva né o valor acontece mas estamos aí na importação para correr esse tipo de risco também muito obrigado até é isso aqui valeu até mais e tchau